E aí Gente, Vaninha passando aqui pra mais uma receitinha do dia Hoje eu vou fazer um sabão usando, gente, as cascas do melão No canal já tem inúmeras receitas, né, usando casca de frutas Mas peço a vocês que estão entrando no canal pela primeira vez Que não são inscritos no canal Que se inscrevam pra estar ajudando o canal a crescer mais No momento em que se inscrever, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações dos próximos vídeos Também é muito importante, gente Quando estão assistindo os vídeos, assistindo anúncios É importante pro crescimento do canal E na descrição desse vídeo, a Vânia vai estar deixando o link explicativo De como se tornar membro do canal E abaixo desse link explicativo tá o link do Seja Membro, tá bom? Então vamos aqui pra nossa receita Aqui, gente, olha isso Eu tenho 500 gramas das cascas do melão Com aquela parte branquinha que tá mais dura Eu levei ao congelador e tá aqui bem gelado Mas não tá congelado Olha isso O potinho, gente, ficou bem cheio Bem cheio Vânia, mais ou menos quantos, gente? Tá passando um grãozão aqui Vamos deixar o bichão passar Gente, mais ou menos umas seis pedaços de cascas Não deixa o bicho passar, não tem como Deixa eu enfatizar o vídeo aí, ó Que é a rota dos aviões grande, viu, gente? Tá longe o bichinho Olha aqui Então tá bem gelado Bem gelado mesmo Agora que eu vou colocar aqui São 150 gramas de sol da cálcio Que é só 96 a 99% São equivalentes, gente, a oito colheres de sopa Dessa aqui, normal Coloquei aqui nesse copinho E agora a gente vai colocar pra dissolver aqui Nessas cascas batidas, né? Quase bem gelada Não tá congelada Olha isso aqui Colocar Dá uma boa mexida E deixar ela perder os gases Olha isso É bom que tenha Bem gelado, gente Bem gelado mesmo Olha isso Agora eu vou deixar perder os gases Já volto com vocês Oi, gente, a soda tá ali perdendo os gases Olha aqui Aqui no copo do clusticador Tem um litro de óleo de fritura, né? Foi bem usado Eu vou bater aqui com 200 ml de água sanitária e conclorativa Pra tá tirando um pouquinho do cheiro Desse óleo Depois que a gente fizer, gente, o sabão Podemos colocar essência também Olha Eu posso colocar Eu tirei o cheiro do óleo Mas ainda tá me incomodando Eu posso colocar? Pode Vou colocando aqui as forminhas Eu tô deixando Eu tô deixando dar uma baixadinha Da temperatura ali da soda É bom A gente não colocar ela quente demais Olha isso Pronto E eu vou colocar sim, gente Eu tenho essência do site MVM Eu vou colocar esse aqui De frutas vermelhas Tá bom Agora eu vou aqui Vamos ver Como que tá A temperatura Vai de pertinho Olha isso Muda totalmente de cor Vamos colocar aqui com cuidado Vai mexer Mas na hora que ele engrossa, gente Isso Vamos dar uma boa mexida Olha isso Pronto Já deu um encorpado aqui Agora vamos dar umas duas pulsadas, gente Vamos, cuidado Ó Tá, pente Vamos aqui Na hora que ele comece a engrossar Ele diminui Vamos dar mais uma mexida Esse copo Ele é pra um litro e meio, gente Por isso que o bichinho ficou bem cheio Deixa eu dar só uma baixadinha aqui A temperatura dele tá boa Vamos, vai né Porque o que você tá pulsando Porque ele tá cheio Ele não vai entrar mais de um litro e meio Tem que começar a diminuir E tem que começar a diminuir Pra não derramar Ah, se tiver um mixer Se tiver um mixer, gente Pode bater Mano, eu tenho um mixer Vou fazer com o batedor da furadeira Um baldinho Pode também Dá só uma mexida aqui pra ele dar uma reduzida Pra gente chegar Bater mais um pouquinho Ele tá quase dando ponto Aqui mudando de cor Vamos aqui Tem que ter cuidado Pra não derramar Ó Porque aqui na borda, gente A gente vê passando aqui, Vânia É normal Dá uma esponinha Que ele derramar Só mais um pouquinho Eu consigo não pulsar também Tem problema não, viu, gente Esse liquidificador do canal É só pra sabão, viu Não bate mais nada A não ser sabão Tá quase no ponto, ó Só mais um pouquinho Olha isso Tá engrossando Na hora que ele começa a baixar Aqui eu solto E bato ele direito Vamos ver Tá bem cremoso Olha isso Só mais um pouquinho Vou colocar agora, gente Já podemos colocar Duas tampinhas da minha essência, viu Eu quero ele bem perfumado Mas se não tiver Pode deixar assim Não vai ficar com cheiro de óleo, não Vou pôr três Porque a Vânia quer explodir De perfume Vou dar uma boa mexida Isso Vamos novamente Isso vai ter que ser só no pulsar Vamos levar Olha Porque A gente vê subindo Quase um ponto Olha aqui Já sapone ficou Olha o tanto que tá espumando Eu só quero mais um pouquinho grosso Só mais um pouco Vou bater só mais um pouquinho Aqui, gente Já volto com vocês Mas não tem segredo É isso aqui mesmo Oi, gente Voltei aqui com vocês Olha o ponto Nesse formato aqui Não tá querendo cair mais Mas tem que bater muito, viu Porque o copo do descador Tava muito cheio Então dá trabalho pra bater Com ele desse jeito Por isso que tem que ir no pulsar E bater até ele dar o ponto Olha isso Fica bem cremoso Agora eu vou dar uma baixada aqui Pra gente colocar nas forminhas Só um minutinho Pronto Olha isso aqui Vamos colocar aqui nas forminhas Com cuidado Pra não derramar Ó Tá muito cheio Vai não liberar de lote Que começou Gente, mas tá de Deixa eu pegar uma concha Tá muito cheio O copo Só um minuto Pronto A gente Peguei a conchinha Porque tá muito cheio mesmo Olha esse aqui Vamos colocar Olha Tá até parando de cair Aqui já É isso Vamos mais um Olha que bonito Só mais um aqui com vocês Pronto Eu coloquei um pouquinho De corante comestível Gente Se não quiserem colocar Não precisa Tá bom Vou colocar o restante Que já volto Só um minutinho Oi gente Olha que eu terminei de colocar Estão rendendo aqui Gente É dois quilos Cada forminha Dessa aqui São de 250 gramas Então são oito forminhas Agora eu vou deixar Por 24 horas Ou mais Se for um dia Ou dois Eu informo a vocês Porque o segredo Desse sabão Que não vai álcool Pra desenformar Ele bem desenformado E bem seco É deixar ele secar Até trincar aqui dentro Porque na hora que a gente Só abrir a forminha Na lateral Ele já solta inteirinho Sem quebrar Eu vou deixar E volto com vocês Tá bom Começados Vânia Voltando aqui gente Com nossos sabões Usando a casca do melão Voltando Após dois dias Olha aqui Eu já desenformei esses Deixei aqui Pra desenformar com vocês Tá super duro gente Mas é bom Vânia Por que gente É bom a gente Deixar secar o máximo E eu deixei por dois dias E ele ainda deu um pouquinho De glicerina Vou tirar aqui com vocês Olha aqui Eu tirei dos outros Deu um pouquinho Aqui já dá pra gente Põe em receitas De sabões Com soda Então a gente Não pode estar Experdiçando Olha isso aqui Ó Fica lisinha A bundinha do sabão Da mesma forma Gente Olha que bonito Só que a glicerina Tá aqui Olha isso Deixa eu levantar O bichinho tá durinho Olha isso aqui E essa glicerina Eu vou virar ali Ó Lindo Aí quando dá Essa glicerina A gente abre um paninho E deixa Ele tem que ficar Por 21 dias No processo de cura Viu gente Não pode ser usado De imediato não Depois podemos ralar Olha esse aqui Ó É bom que a gente guarde Viu Não podemos Perdiçar Já vou né Já dá uma luzinha Aqui pra gente Finalizar Fazer o teste Da espuma Mas como eu falei Vou fazer o testezinho Da espuma Mas a gente pode usar Após Como a Vaninha falou 21 dias Gente Só um minutinho Gente Voltei aqui com vocês Vaninha tava fazendo A fotinha da capa Olha aqui Vamos fazer o teste Da espuma Não tem nada Mas como a Vaninha falou Vamos deixar O descanso E outra coisa Esse aqui dá um sabão Em pó dos sonhos Viu gente Vaninha Quando passar o processo de cura Pode ralar Limpar até pensamento ruim Olha esse aqui Ó Tem que falar né gente Que as cascas Que a gente ia jogar fora A gente aproveita Tudo Olha isso Ó A quantidade De espuma Vai lavar Muita roupa Muita louça Olha isso Olha isso aqui A minha vai dar Enxaguadinha na mão E até deixando gente Créditos Desse vídeo Ó o canal Rose Leite Rose Leite Me presenteou Com uma receita Antes dela Abrir o canalzinho Dela Com a receita Do sabão de limão E através Dessa receita A gente veio Tanto eu Como os outros canais Né Usando as cascas Das frutas A gente não perde Nada Gente Nada 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 Deixando o link Do canal dela Aqui na descrição Desse vídeo Tá bom Então gente Como a Vaninha Falou Dá muito joinha No vídeo É muito importante Para a receita Crescer No canal Siga o meu canal Nas redes sociais Na descrição Vai estar o link Do face Vania Ventura Leandro O link do Instagram Vania Dicas Caseiras E o contato comercial Do canal Qualquer dúvida Podem estar entrando Por lá Tá bom Amensados No mais Fiquem com Deus Até a próxima receitinha Tchau